Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Turma, parte 2 da resolução da prova do IFMA 2019, questão da 26 a 30. Muito conteúdo massa aí pra você revisar e ser aprovado, com certeza, no IFMA ou em qualquer outro Instituto Federal que você esteja se preparando. Pra você que não me conhece ainda, sou o professor Tiago Araújo e já te chamo aqui pertinho, vem aqui pertinho, quero te fazer uma proposta. Se você acredita que pode ser aprovado no Instituto Federal, no IFMA ou em qualquer outro, senta o dedão no joinha. Eu só quero dando like nesse vídeo, quem acredita que vai ser aprovado, que pode ser aprovado, que juntos vamos chegar lá no Instituto Federal. E se você tá aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, vai aí embaixo, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família e me segue nas redes sociais, que vai ser um prazer te ter por lá. Instagram, Twitter, Facebook vai estar aparecendo por aqui, em algum lugar, e você vai lá e me segue, beleza? Então, turma, sem enrolação, vem comigo já para a primeira questão. Questão 26, turma, questão bem massa. Então, vamos lá. IFMA 2019 fala assim, numa promoção de fim de ano, uma TV foi vendida com desconto de 25% sobre o valor à vista, sendo pago por ela após o desconto P reais. A expressão que representa o valor da TV à vista em função de P é, turma, sempre que for em função de um valor, esse valor, onde está em função a ele, tem que aparecer. Se é em função de P, a resposta tem que aparecer um P aí. Agora, pense comigo. Turma, se eu paguei com 25% de desconto, quer dizer o quê? Que eu tirei do valor que eu ia pagar 25. Desconto é retirar, descontar é menos. Então, eu vou pegar os meus 100% e vou tirar os 25%. Então, 100% menos 25%, eu vou ter 75%. 75%, turma, é o que eu vou pagar. Pagar. Pagar de quê? Em relação ao preço de à vista. Então, o desconto, ele foi sobre o preço de à vista. Então, eu não vou pagar o preço de à vista inteiro, eu vou pagar apenas uma parte dele. Que parte é 75% de quê? Do preço à vista. Eu vou chamar o preço à vista, vou chamar aqui de A. À vista, A. Então, 75% de A tem que ser igual o quê? Ao preço, ao valor que ele está dizendo que é o valor P. Então, após o desconto, o valor foi P reais. Então, está aqui a minha expressão. Lembrando, turma, que você não pode esquecer que toda vez que aparecer o D, o D é vezes. Então, aqui é vezes. Outra coisa legal, turma. Quando aparecer aqui 75%, vamos falar bem legal disso aqui. O que é 75%? Eu posso escrever o 75% como sendo 75 sobre 100, perfeito? E posso escrever também como sendo pego a vírgula, vou mudar aqui de cor para ficar legal. A vírgula está aqui no final, são dois zeros, são duas casas para a esquerda. Então, uma, duas, eu vou ter 0,75. Então, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100 ou 0,75. Então, fica ligado nisso. Aí, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Eu posso escrever assim, 0,75, que é o 75%, vezes o preço de avista, tem que dar P reais. O 0,75 está multiplicando. Quando eu mudar de membro, vai como? Dividindo, inverte a operação. Aí, turma, ficou fácil, a gente já encontrou a solução. Então, o preço de avista vai ser igual a P dividido por 0,75. Belezinha? Tiago, não dava para fazer direto? Dá, galera, porque eu estou aqui te mostrando, passo a passo, te mostrando todos os detalhes, revisando, para você chegar e encontrar a letra D. Letra D de deu certo. Beleza? Valeu! Opa, invadindo aqui rapidinho só para te falar de uma oportunidade maravilhosa que eu quero te dar. Então, se você vai fazer a prova para o Instituto Federal e está com muita dificuldade de matemática, te convido a participar da minha plataforma online com o curso preparatório de matemática focado no Instituto Federal. Então, você vai ver o conteúdo todo e matemática pra caramba. Eu te garanto que comigo, junto com você, a aprovação virá. Beleza? Então, vou te aguardar. O link está aí. Clica, Escola de Números, teu curso online, sou teu professor e continua aí assistindo essa solução de questão maravilhosa. Beleza? Fui! Turma, próxima questão, questão 27. Turma, no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, sempre vai cair uma questãozinha parecida com essa aqui que envolve produtos notáveis, fatoração, substituição. Essa aqui mistura um pouquinho de valor numérico. Então, essas questões são batidas. Então, se prepare, fique ligado e vem comigo. IFMA 2019. Se A mais B é igual a 5 e A vezes B é igual a menos 8, o valor de A ao quadrado mais 4AB mais B ao quadrado é... Turma, primeiro, toda vez que ele te der valores para expressões e te der uma expressão maior, fatora. Porque na hora que você fizer a fatoração, vai aparecer aquelas expressões que você vai substituir pelos números. Então, vamos lá. Você vai ter que fazer aparecer o A mais B e fazer aparecer o A vezes B. Então, na hora que você fizer aqui, vou pegar A ao quadrado. Então, vou escrever letra de forma aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. É igual a 4AB mais B ao quadrado. Perfeito? Turma, olha só. Esse 4AB, eu posso escrever ele assim. Vou destacar ele aqui para você visualizar. Esse 4AB é a mesma coisa de 2AB mais 2AB. Quanto é que é 2AB mais 2AB? 4AB. Então, é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora assim. Vou escrever A ao quadrado mais 2AB ou melhor, 2AB mais B ao quadrado. Então, observa que um dos 2AB eu coloquei. Agora, eu vou colocar o outro no final vezes 2AB. Então, observa, turma, que o meu 4AB se transformou em 2AB mais 2AB. Por que eu fiz isso? Olha aqui. Olha a malícia. Olha a sacada aqui para você não errar. O que eu tenho aqui? Um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Turma, na hora que eu fatorar isso aqui, eu tiro a raiz do primeiro e do... Na verdade, eu tiro a raiz as raízes quadradas dos quadrados, né? Eu vou ter aqui, ó, dessa forma. A. Qual é o sinal aqui? Mais. Então, é A mais B. Isso aqui é o quadrado mais 2AB. Olha o que apareceu. Apareceu A mais B e apareceu AB. Isso, turma, eu sei quanto é que vale. Está aqui, ó. A mais B é 5 e A vezes B é menos 8. Agora, é só resolver. Então, vai ficar aqui, ó, 5 ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, que vale quanto? Menos 8. Cuidado, toda vez que você substitui uma letra por um número negativo, coloque parênteses. 5 ao quadrado, turma, isso até agorinha é 25, mais com menos, turma, cuidado com o jogo de sinal. Cuidado com o jogo de sinal. Fica ligado. Mais com menos é menos 2 vezes 8, 16. Quanto é que é 25 menos 16? 9. Então, turma, olha só o que aconteceu. Meu resultado é 9 e isso está na letra A. De A, você é aprovado. Beleza? Valeu. E aí, turma, vamos lá para a próxima questão. Questão 28. Ífima 2019. Fala assim, ó. Se m é igual a x elevado a 5ª menos x³ dividido por x⁴ menos x³, o valor de m quando x é 2018 é turma, não cometa uma bobagem de substituir, de calcular o valor numérico de uma expressão com um número muito grande. Imagina só o valor que não vai dar se você pegar 2018 e substituir no lugar do x. Vai dar uma conta do tamanho do mundo que vai acabar o tempo da prova e você não termina essa questão. Então, toda vez que acontecer isso, que você tiver que substituir por um número muito grande, o que vai acontecer? Você tem que simplificar. Então, vamos simplificar. Você já sabe disso. Então, vem comigo. Você vai fazer assim, ó. Então, vou pegar e vou simplificar aqui. Vai ficar assim, né? m é igual a x⁵ menos x³ sobre x⁴ menos x³. Turma, como é que eu faço para saber como simplificar? Primeira coisa, sempre que eu tenho termos semelhantes, termos comuns, eu boto em evidência. Então, eu vou usar aqui fator comum em evidência no numerador e denominador. Como é que eu vou saber o que eu devo colocar? Turma, a gente coloca o mesmo em cima e o mesmo embaixo. Observa que eu tenho aqui, ó, x³. x⁵ e x³. Quando eu tenho a mesma letra e eu quero colocar o fator comum em evidência, eu pego o A que tem o menor expoente. Então, x⁵ e x³, eu pego o x³. Embaixo, eu tenho x⁴ e x³. Eu pego o x³. Sempre que eu tiver que decidir entre duas letras que são iguais, eu pego aquela com o expoente menor e coloco em evidência. Como embaixo e em cima é x³, vai ficar maravilhoso porque eu vou cancelar. Beleza? Então, vem comigo. Olha só. O que a gente vai fazer aqui? Vou colocar em cima o x³ em evidência. Olha o que vai acontecer. Quando eu dividir x⁵ por x³, conserva a base e subtrai os expoentes. Divisão de potência de mesma base. 5 menos 3 dá o quê? 2. Menos x³ por x³. Turma, todo o número dividido por ele mesmo é 1. Então, x³ por x³ dá 1. Isso aqui, sobre a mesma coisa embaixo, então, fica x³, vezes x⁴ dividido por x³. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3 dá quanto? 1. Não precisa colocar. Menos x³ por x³ dá 1. Perfeito? Tranquilo? Então, a primeira parte foi bem tranquila. E aí, turma, toda vez que você tiver uma fração e eu tiver produto em cima e embaixo, os fatores iguais eu posso cancelar. Eu posso simplificar x³ com x³. Perfeito? Agora, olha que coisa legal. Não substitua ainda. x² menos 1. O que é x² menos 1? é a diferença de dois quadrados. Porque 1 é 1². Esse quadrado pode colocar 1² a ele mesmo. E como é que eu faço a diferença de dois quadrados? Como é que eu fatoro? É o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Produto da soma pela diferença dos termos. Se é x² menos 1, os termos é x e 1. Então, fica x mais 1 e x menos 1. Sobre, aqui embaixo, tem o quê? x menos 1. Olha o que vai acontecer. Você não vai nem acreditar. Você vai cancelar agora. Como está multiplicando, eu tenho x menos 1 com x menos 1. Olha o que sobrou. Parece um negócio absurdo, né? Você vai fazer uma conta gigantesca. Só sobrou x mais 1. E quem é x, turma? Olha aqui. x é 2018. Então, m vai ser igual a 2018 mais 1. Quer dizer que m é igual a 2019. Brincadeira, né? Então, está aqui, turma. Qual é a resposta? A letra é de... Eita! Estou ficando féril de você ser aprovado. Acredito na aprovação de vocês, beleza? Então, valeu. Próxima questão, turma. Próxima questão, fala assim, né? Ífima 2019 Considere três pontos A, B e C alinhados sobre uma superfície plana conforme a figura seguinte. Então, está aqui. A, B e C. Sabendo que a distância entre A e B é de 0,7 metros e que a distância de B e C é de 17 decímetros, a distância entre A até C é em centímetros zero. Turma, uma questão dessa você não pode errar. Todo mundo vai acertar. Se você errar, só você errou. Tá? Então, em nome de Jová, não me erre uma questão dessa aqui. Porque quem me acompanha sabe que eu sempre falo de transformação de unidade, sempre falo porque cai na prova, sempre. Então, olha só a malícia aqui, ó. Ele falou assim, ó. Que de A até B é 0,67 metros. 0,67 metros. De B até C é 17 decímetros. O que que ele... O que que o cara que fez essa questão pensou? Esse camarada, ele não vai perceber que as unidades estão diferentes. Então, ele vai somar e pronto. Não, galera. Não pode somar em unidades diferentes. Tem que ser na mesma unidade. E outra coisa, turma. Olha a pegadona aqui, ó. Centímetros. Ele deu metro, decímetro e te pede a resposta em centímetro. Então, cuidado com as pegadinhas do inimigo. Você não pode cair. O cara que me acompanha não cai em pegadinha, tá? Repreende em nome de Jeová e vai na fé. Então, vamos lá. Tudo para centímetro. Vou te dar de novo aqui aquela retazinha maravilhosa de transformação de unidades. Toda vez que aparece uma questão eu faço ela aqui que é pra vocês não esquecerem. Então, vamos lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, tá aqui. Eu não canso de repetir isso aqui porque cai demais e muitos alunos, estudantes, não acertam porque esquecem como transformar. Turma, pra transformar comprimento basta você deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita de acordo com a tua necessidade. Ora, vamos começar aqui. Eu quero transformar de metro para centímetro. Lembrando que é tudo centímetro. Então, vem comigo. De metro para centímetro. Então, uma, duas casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Uma, duas. Então, isso aqui é igual a 67 centímetros. Agora, eu quero transformar, vou mudar de cor. de decímetro para centímetro. Então, vai ser o quê? Uma casa para a direita. Então, a vírgula está lá do lado direito aqui. Uma casa para a direita, eu vou ter que acrescentar um zero. Então, turma, isso aqui vai dar o quê? 170 centímetros. Bota um zero aqui, tá? Agora sim, está tudo em centímetro. Você vai calcular a distância de A até C conforme ele está pedindo. Então, fica ligado. tatua no braço essa reguinha aí com essas unidades para você não esquecer. Beleza? Então, agora é só calcular coisa boba, boba, boba. Então, vamos lá? O que eu vou ter aqui? 67 mais 170. A galera aqui que já me acompanha com certeza já está fera aí no cálculo mental. Turma, 60 é 30 mais 30. Pega 30, soma com 170. Dá 200. Com os 30 que ficou, 230. Com os 7, 237. Ah, Thiago, eu não entendi nada. Então, arma a continha. Se você não consegue ainda fazer mentalmente, arme a continha. Então, turma, armando a continha aqui para ninguém ficar triste, 170 mais 67. A gente vai ter aqui, 0 mais 7, 7. 7 mais 6, 13. Vai 1, 1 e 1 dá 2. Então, a nossa resposta, turma, é 237 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, letra C. De certeza que você vai ser aprovado. Beleza? Valeu. Então, turma, a próxima questão, questão 30, if uma 2019, fala assim, a solução da equação, está aqui a equação, é equação do primeiro grau. Se só aparece o X, é a equação do primeiro grau. X² é a equação do segundo grau. Outra coisa, turma, não tem X no denominador, dê graças a Deus, que vai ser mais fácil ainda. Quando tiver X no denominador, tem que fazer um negocinho aí que eu vou ensinar para vocês, mas quando não aparecer, é melhor. Então, vamos lá. Olha o que a gente vai fazer aqui. Turma, você que está aí acostumado a fazer MMC, esquece disso, o negócio de dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu acho mais difícil. Vamos fazer pelo jeito mais fácil. Na teoria, você faria o quê? Calcularia o MMC de 2, 5 e 25. Só que você vai ficar ligado no seguinte, toda vez que um número estiver dentro do outro, você pode cortar esse número. Olha a ramalice aqui, olha o que eu vou te ensinar aqui. Turma, o que é o 25? O 25 não é 5 vezes 5? Então, quer dizer que dentro do 25, eu tenho 5, que é 5 vezes 5. Então, eu posso cortar esse 5 daqui, porque ele já está dentro do 25. Na fatoração do 25, tem 5, então, cancela. E aí, sobrou o 2 e o 25. Turma, 2 e 25. 2 é primo. 25, não dá para dividir por 2, ou seja, eles são primos entre si. o MDC deles é 1. E o MMC é o quê? O produto entre eles. Toda vez que eu tiver um número primo e um número que não é divisível por ele, o MMC é o produto deles. Então, 2 vezes 25 vai dar quanto? 50. Pronto, morreu a parada. Então, esse aqui é o MMC. E aí, o que você vai fazer? Passar aquela barra gigante? Não, nada disso, tá? O que você vai fazer? Vai multiplicar tudo por 50. Tranquilo, 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 beleza? E agora, vamos lá, você vai multiplicar aqui, por 50, vai multiplicar aqui, por 50, vai multiplicar aqui, por 50, e vai multiplicar aqui, por 50, tá? Agora, vamos lá calcular. Bem facinho. Turma, eu posso simplificar. Então, 50 dividido por 5, dá 10. Então, vai ficar 10. Aqui em cima, eu simplifiquei esse com esse, aqui em cima eu tenho 3X, poderia até multiplicar logo, né? Esse 50, eu multiplico pelo 5, 5 vezes 5 dá 25, com 0, 250X, igual, esse 50 eu divido pelo 25, vai dar 2, 2 vezes 4, mais, esse 50, eu divido pelo 2, vai dar 25, 25 vezes 11X, vezes 11X, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, multiplicando agora aqui, 10 vezes 3, 30X, mais 250X, igual, 2 vezes 4, dá 8, mais, 25 vezes, 25 vezes 11. Turma, olha, olha, olha essa sacada aqui, quando você multiplica por 11, né? Quando você multiplica por 11, olha o que que acontece. Você repete os dois números, os dois algarismos, afasta, e no meio coloca a soma. Olha o que que vai acontecer aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, 225, quanto é que vai dar 225? Você afasta o 2 e o 5, e no meio coloca a soma. 2, 2 mais 5 dá quanto? 7. Então, 25 vezes 11 dá quanto? 275. Olha que coisa legal, beleza? Aqui na frente, 30 mais 250, 250 dá 280X, mais 275, mudou de membro, fica como? Menos 275. X. Igual a 8. 280 menos 275 dá 5X, isso aqui igual a 8. 5 está multiplicando o X, passa para lá como? Dividindo. Então, eu vou ter que X é igual a 8 dividido por 5. Então, X é igual a 8 quintos. Isso está onde, turma? Na letra B de beleza. Você será aprovado. Então, galera, a gente fica por aqui, mais essa sequência, né, essa parte 2, a galera estava cobrando, está aqui a parte 2, está vindo aí parte 3, parte 4, fica ligado na playlist, uma sequençazinha massa, a prova toda comentada aqui, para você ser aprovado, beleza? Então, galera, valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, vamos ser aprovados. Eu acredito muito em vocês, beleza? Então, galera, valeu. Um forte abraço, tamo junto e fui!